E aí galerinha, estamos representando aqui Macapá na beira Rio de Orléans Estamos representando aqui junto com o Aleph Corte da Silva A gente veio Com o Índio A gente veio dar uma caminhada A gente veio aí baixar a barriga, mano Tá pesado, hein? Todo mundo barrigudo Então, mano, andar, correr Fazer muito esporte Fazer esporte, né? E tá um frio Aqui tá fazendo Eu acho que agora Quatro graus, será? Quatro graus, cara Quatro graus Tá uma sensação térmica muito frio Quer correr já, não consegui suar Tô andando Tá correndo um vento frio, mano E outra coisa Eu não posso correr muito porque eu canso Esse cara dá um treco no cara Então tem que andar E o frio batendo Olha só lá, galerinha Mostra tudo bem É isso aí, galerinha Nossa vida aqui na Europa Não é só trabalho também A nossa vida na Europa também É um pouco de tudo É um pouco de tudo Um pouco de lazer Um pouco de lazer, com certeza Que a gente A gente luta por isso Todos os dias a dias Uma coisa muito importante Pra você que quer vir pra Europa Você Até mesmo você que migra aqui Na cidade de Orleans Não se afunde só em trabalho Trabalha bem Não Cara, o trabalho é bom Dinheiro é bom Mas se você não tiver saúde Você não tem trabalho Também não tem dinheiro É verdade O novo parceiro aqui, hein Tamo junto Se der o bar é pênalti, mano Se der o bar é pênalti Porra, de macapá, mano Vamos fazer altos vlogs aí Pra galerinha Com certeza, sempre E esse é o conselho que eu te dou, meu querido É nóis Tamo junto E vamos filmando E vamos de vlog Com certeza Vamos de vlog É, mano Isso aqui é pesado Galerinha Outra coisa Não desista dos seus sonhos Por nenhum motivo Não desista Sério Pode der o que der Entrega nas mãos de Deus E bota papocar, mano Não, bota papocar mesmo Esse é mais doido que eu É, porque o cara pode resistir, mano Deixa eu passar pra cá Porque o meu braço tá Doendo Deixa eu filmar ali, mano Deixa eu filmar ali, galerinha Olha só Muito top Muito top mesmo Ele tá vivendo na pele O que é ser imigrante Imigrante do país Fora da gente Fora da gente, né? Fora do nosso país, né? Fora do nosso país Mas é a vida É a vida de imigrante Bom, daqui nós vamos voltar Até aqui no sinal Aí a gente volta Vocês vão ver ali O reflexo de trás, galerinha Vai na ponte, não é? Não, até aqui mesmo Aí nós vamos A gente vai voltando Galera A cidade de Orleans Muito Tem muitos, muitos brasileiros Muito mesmo Mas é só na Orleans Na França toda Nimes Paris Orleans Nimes Nimes É bacana lá? É muito É? Mas ele lá tem Tem bastante Cara, não, mano Qual foi, Otacir? Qual foi a outra cidade Que tu já foi Que da França? Montpellier É... Nimes Nimes Nice Nice Salanches Qual? Salanches Não conheço Bacana lá? Bacana, top E mais... Mais, mais, mais Marseille Marseille É... Avignon Tudo é rodado, pô Tudo é rodado, pô Caramba, mano Me batei em Orleans Me batei em Orleans Tá quanto tempo em Orleans já? Um mês Um mês, né? Sim Vou fazer um mês agora É 20 de dezembro Um dia do meu aniversário Olha É isso aí, mano O homem vai fazer uma festa do arromba Deixa eu ir pra cá Que o braço já cansou de novo Nossa Vou fazer uma festa aí O Valor É isso aí, galera É isso aí Um abraço, galera Manda um abraço aí pra tua família lá em Macapá, cara Um abraço pra minha família Minha mãe Meus tios Parentes Todos Saudades muito, hein? Eu ia publicar hoje Mas não vou Tem que editar o vídeo Pois é, galerinha É isso aí Também quero mandar um abraço aí pra essa galera esperta de Macapá Que todas as vezes que eu vou no Brasil Eu tenho que passar em Macapá A mulher riu Acho que ela Ela deve ser brasileira É, ela é brasileira e é portuguesa É isso aí Lerinha, fique com Deus Fique na paz E antes de mais nada Não se esquece De ativar o nosso canal De assinar o canal Ativa o sininho Notificação Cara, deixa aquele like pesado E brabo Que ajuda muita gente Tá, ok? A gente não ganha dinheiro com o YouTube Não A gente faz os vídeos De bom grado Dando dicas sobre imigração Vlog de turismo E o que você Precisar, ok? E outra coisa, galerinha Se vocês quiserem Ter mais um Contato com a gente Entra no nosso grupo No WhatsApp Segue a gente no Instagram Que a gente sempre Vai estar mais próximo Pra tirar dúvida Pra começar E é nóis Vim dando mais um vlog Pra vocês É nóis Tchau, fui!